A reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 13 de setembro, no prédio do Ministério Público, para discutir sobre a questão de animais soltos em vias públicas, principalmente na PA-255, onde 36 acidentes foram registrados com animais soltos na pista e veículos que transitam na PA-255. Desses 36 acidentes, cinco foram com vítimas fatais, pessoas que perderam a vida em decorrência desses acidentes. A reunião contou com a presença do Ministério Público, representante da ADEPARÁ, Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura Municipal de Monte Alegre. Contou também com a participação de criadores de animais que têm suas fazendas, suas criações, as margens da PA-255. Vários acordos foram feitos entre eles, inclusive acordo de que os próprios criadores tomarão algumas atitudes, algumas mudanças, para que possa evitar que seus animais possam ir para as margens da PA. Nós conversamos com o promotor de justiça do município, doutor Luciano Augusto, e ele falou à nossa equipe de reportagem a respeito dessas decisões que foram tomadas. O promotor falou ainda a respeito da situação que envolve animais soltos em vias urbanas. A competência passa a ser da Secretaria Municipal de Agricultura e de Meio Ambiente. Nós conversamos com todos os proprietários, identificamos que no último ano houve 32 acidentes ao longo da PA, que foi asfaltada, e isso está trazendo inúmeros prejuízos. Primeiro, o número de vidas humanas que estão sendo perdidas e os prejuízos que vêm sendo causados para a sociedade. Então nós conversamos com os proprietários, eles identificaram alguns problemas que eles estão enfrentando, e o que foi decidido? Que cada proprietário, cada dono de fazenda, dono de sítio, vai fazer uma inspeção rigorosa nas suas cercas para verificar as possíveis quebras, quebras de portão, e consertar esses locais que estão sendo feitas a passagem desse gado. Em cada propriedade que seja, digamos assim, que exista necessidade, será feito aquele barramento para o gado não passar, que é conhecido por mata-burro. Será feito também, em cada local, a identificação de pessoas que invadem as propriedades, que cortam as cercas, que quebram os cadeados dos portões. Essas pessoas serão identificadas, serão informadas às autoridades, e essas pessoas serão responsabilizadas pela invasão. Por quê? Porque essas pessoas que invadem essas propriedades, além de estarem cometendo o crime de invasão de propriedade, eles também estão muitas vezes cometendo o crime de ambiental, em relação à caça de animais silvestres, estão cometendo o crime de porte ilegal de arma. Então essas pessoas precisam ser identificadas e nós vamos responsabilizar essas pessoas. Também foi decidido que serão efetuadas a guarda do gado durante a noite, para que justamente impeça que esse gado saia e cause os acidentes, porque 95% dos acidentes são causados durante o período noturno, quando aquele motorista, quando a pessoa que está na moto não consegue visualizar aquele gado. Uma outra recomendação que foi feita é que a Depará não vai mais permitir que o transporte de gado na via seja feito durante o período noturno, somente no período, durante o dia, para que isso facilite a visualização do condutor ao longo da via. Uma outra situação também que foi definida é que a Prefeitura Municipal irá fazer fiscalizações periódicas ao longo da PA para que identifique aquele gado que esteja solto na via e será recolhido. E o proprietário do gado depois pagará a multa, pagará todas as custas desse transporte desse gado. Doutor, e com relação aqui à sede do município, que a gente observa também que vários animais circulam, que circulam soltos aqui pelas vias urbanas. Foi tomada alguma providência quanto a isso? Compete a quem fazer essa fiscalização? Esse também, esse não foi o tema da nossa reunião, mas como vai haver essa fiscalização da Prefeitura, também será recolhido um animal que está solto, sem o proprietário, causando prejuízo para a sociedade, transitando, ele será recolhido. Até porque o Código de Trânsito Nacional diz que se o animal está solto na via, ele tem que ser recolhido pelo poder público. Então, passa a ser de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente recolher esses animais, fazer essa fiscalização a partir de então? Sim, sempre foi. O nosso código já prevê essa situação e agora, com esse processo, ele já era feito pela Prefeitura. Só que, como houve um decréscimo de atendimentos, acabou que esse serviço foi suspenso. Mas agora, como nós identificamos um aumento de casos, novamente a Prefeitura vai efetuar o seu trabalho e vai fazer essa fiscalização. Em primeiro lugar, quero parabenizar a atitude de todos, principalmente da presença da imprensa local e dizer para vocês que essa reunião, eu acho que a partir de agora, vem trazer um ênfase muito grande para essa rodovia, que essa rodovia é a rodovia que mais tem responsabilizado acidente dentro do município. Inclusive, foi acertado perante nós, criadores e as autoridades presentes, que a responsabilidade desse rebanho é nossa. Nós somos criadores, nós somos responsáveis por essa determinação de aguentar o nosso rebanho nas nossas áreas. Mas tem também outras situações, que é a invasão de terceiros que invadem as nossas propriedades, como caçadores e outros até pessoas que invadem a área para tirar adubos de dentro das nossas próprias áreas. E nessas invasões, as nossas propriedades ficam violadas. Os portões ficam abertos, quando os portões têm cadeado, eles cortam os arames. E o gado, que não estão presos, principalmente pela parte da noite, sai da área para ir para a estrada, aonde ocorrem os acidentes. E, pelo que foi dito pelas autoridades, mais de 90% desses acidentes ocorrem pela parte noturna, pela parte da noite. Então, ficou acertado, perante as autoridades e nós, criadores, que todos esses rebanhos que estão à margem da rodovia 255, vão ficar presos durante a noite, para que evite essa saída do gado para a área que é para a estrada. Então, eu acho que essa reunião foi, assim, muito boa, né? As autoridades se manteram, assim, muito perante a nós, né? Deixou muita vontade, né? Deixou muita vontade.